Tenho nos olhos quimeras Com brilho de trinta velas Do sexo pulam sementes Explodindo locomotivas Tenho os indestinos roubos No rosário de lombrigas Os meus músculos são corpos Pra essa rede de intrigas Meus gritos afrolatidos Implodem, rasgam, esganam E nos meus dedos dormidos A lua das unhas ganha E daí, e daí, e daí Meu sangue de mangue sujo Sobe a cuspo, a contragosto E tudo aquilo que fujo Tira o prêmio, aval e posto Entre hinos e chicanas Entre dentes, entre dedos No meio destas panamas Os meus ódios E os meus medos E daí, e daí, e daí E daí, e daí E daí, e daí, e daí E daí, e daí Iguarias na bachela Vinhos finos nesse ouro E nessa dor que me pela Só meu ódio não é podre Tenho séculos de espera Nas contas das minhas costelas Tenho os olhos quimeras Com brilho de trinta velas E daí? 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 E daí